Música Bom dia, chamo-me Yasmin, junto a minha equipe, Gabriele, Emely e Jaiane e junto nós iremos falar sobre o assunto dilatação superficial. O fenômeno da dilatação ocorre quando a temperatura de um corpo aumenta. As moléculas do corpo, elas se agitam pela energia térmica recebida, se afastando umas das outras, o que provoca o aumento do tamanho do material. Bom, quando a temperatura do corpo diminui, ela tende a se contrair. Vou usar como exemplo os nossos dedos, que nos dias frios, os nossos dedos, eles ficam, eles se contraem e o anel que nós usamos, o anel, ele fica, ele fica folgado. E nos dias quentes, os nossos dedos, eles ficam inchados e o anel que nós colocamos no dedo, lógico. E o anel que nós colocamos fica apertado. O que seria dilatação superficial, gente? É o volume do aumento de um corpo que compreende as duas dimensões, que no caso é o comprimento e a largura. Mas esse processo de exposição do corpo ao calor faz com que os átomos se agitem e assim eles aumentem a distância entre eles e assim forma a nossa dilatação, gente. Então, isso foi uma breve explicação da dilatação superficial. Muito obrigada. ...sobre a fórmula. É realizada pelo delta A, que é a variação diária, igual a al inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação, e vezes o delta O, que significa a variação de temperatura. Ele é o coeficiente da dilatação oficial. Ele é duas vezes maior do que a dilatação linear, que no caso é o alfa. Uma peça de ferro quadrada tem uma área total de 400 centímetros quadrados. Após ser serrado ao meio, ela foi submetida a uma temperatura superior, cujo aumento equivale a 30 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente 5 vezes 10 elevado a menos 6, qual será a área final dessa metade da peça? A primeira coisa que a gente deve fazer é tirar algumas informações de um enunciado. Aqui a gente tem a área inicial, que é de 200 centímetros quadrados. Por que 200? Porque a nossa peça, ela foi serrada ao meio. A variação de tempo, de temperatura, é de graus Celsius, e o nosso coeficiente é esse que a própria questão deu. Bom, aqui eu já montei, eu coloquei a fórmula e passei para a ponta. Aí no caso vai ficar delta A, que é a nossa variação da área, e eu vou jogar esse 30 aqui para cá. Então vai ficar 200 vezes 30, vezes 5, vezes 10 elevado a menos 6, para ficar mais fácil. Então bem, aqui o delta A, se você multiplicar os dois, dá 0,03. Vou explicar por quê. Porque esse 10 elevado a 6 negativo, na verdade, ele é 10 e mais 6 na frente, porque ele tem negativo e a vírgula fica exatamente aqui, depois de um zero, para a esquerda. Aí você multiplica e não. Então a gente coloca na fórmula A igual a variação de inicial, mais a variação que a gente achou. Aí você A igual a 200, 200 mais 0,3, que vai dar 200, 0,03. Porque era a metade da tábua e a gente queria saber tudo. Próximo exercício. Há um furo no tamanho de 3 cm², numa das extremidades de uma placa, cuja temperatura é de 40 graus Celsius. Se a temperatura for elevada para o dobro, quanto será o aumento do furo, considerado que o coeficiente é de 12 vezes 10 elevado a menos 6? Vamos lá. A gente tem a área inicial, que é 3 cm², a variação da temperatura, que é de 40 graus Celsius, que é o aumento do furo, e o coeficiente da dilatação, que no caso é igual a 12 vezes 10 sobre menos 6. Então, a gente vem aqui, começa com a área inicial, que é de 3, né? Vamos para o coeficiente de dilatação, que vai ser igual a 12 vezes 10 sobre menos 6. E a variação da temperatura, que no caso é igual a 40. Vamos lá. 3 vezes 12 vezes 40, 10 elevado a 6. Fazendo a multiplicação aqui... É, dá isso aqui, 1.440, podemos dizer assim. Delta A vai ser igual a 0, 0, 0, 1, 4, 4 cm². Vamos explicar, nós 3 vamos explicar a conclusão, mas ainda falta a nossa outra participante, que sega, zazá. Vamos lá. Bom, eu aprendi que dilatação, ela ocorre em duas dimensões, em duas áreas. E vocês, meninas? Bom, toda vez que a temperatura do corpo diminui, ele se contrai. Eu entendi que, independente da energia, os corpos sempre se afastam. E aí, que é isso, gente? Tchauzinho, beijo, tchau! Não é, deliciai, tchau, meu sonho. Muito importante, entendeu? Para a gente saber lidar com as áreas, com as dilatações. É uma coisa fundamental que a gente pode usar no dia a dia. Então, assim, muito legal. Não, normalmente está gravando. Se afastando, uma, uma e a duas, que provoca o aumento. Estou olhando para a mão. E aí, oi, oi. Oi. Obrigado.